E em Canápolis, no Pontal do Triângulo, a eleição foi tumultuada. O candidato Diógenes do PP foi eleito com 4.490 votos, teve 100% das intenções. De acordo com o TSE, Edilson Santana do PT não recebeu votos porque está com a candidatura impugnada. O Ministério Público entrou com um pedido na Justiça Eleitoral solicitando a cassação do prefeito e a declaração dele como inelegível. O pedido cabe recurso e até o processo ser julgado, os votos do candidato Edilson não serão contabilizados.